Recoa a arte, escreva a minha parte, mando pro produtor que dá logo um valor, Recoa a arte, sem município. A arte, eu vou lá e a aplicação. A arte, eu vou lá e a arte, vos comem o que a arte. a arte, eu não vou lá e acróing. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma